Uma cama desenhada para guardar armas, é a gun badge. Reinaldo, acontecimentos recentes aí dos Estados Unidos, o atirador que entrou numa boate e matou quase 50 pessoas. Agora, mais do que nunca, está se discutindo novamente essa questão do porte de armas de fogo aí nos Estados Unidos. Mas tem até empresa especializada em fazer móveis com compartimento especial para rifles, pistolas. Tamanha a neurose dos americanos por armas de fogo. Aqui nos Estados Unidos tem os dois lados. Um lado é mais pacifista, é contra o armamento, principalmente armas de grosso calibre ou armas automáticas e semi-automáticas, como é que foi usada pelo atirador de Orlando. E o outro lado é o pessoal que é a favor de qualquer tipo de arma e isso está na Constituição americana e é um dos valores da sociedade americana. Então, aproveitando um pouco esse celeuma, essa comoção que gerou em torno desse novo atentado, uma empresa ressurgiu da Sindas, ela já existe há alguns anos, mas mostrando a tecnologia da Gumbad, que é basicamente uma cama com compartimento secreto para você guardar sua escopeta, seu rifle AR-15 em caso de uma invasão. É algo tragicômico, não me parece muito inteligente porque você acaba de acordar e você puxa uma arma e você ainda não tem, vamos dizer assim, tempo por raciocinar o que está acontecendo, você pode atirar alguém da família, etc. Mas as vendas desse produto dispararam por conta do atentado. Toda vez que tem um atentado, as vendas de armas disparam aqui nos Estados Unidos. O slogan deles, don't be scared, be prepared, é o tanto quanto tragicômico, como você mesmo disse, né? Eles ainda falam assim, imagina, você tem uma arma na cabeceira da sua cama, uma criança pode ir lá e pegar essa arma, imagina o estrago que não pode fazer. Aí eles falam, não, existem algumas soluções, você pode colocar uma chave. Ah, agora ok, né? Se eu deixar a chave lá do lado, a criança também não vai ter acesso a isso. Você pode regular a pressão necessária para abrir o compartimento. São questões que eles dizem que trazem um pouco mais de segurança para esse tipo de coisa. Para a arma não cair na cabeça de quem está dormindo, por exemplo, você abrir ali, espiritado de noite ali, mete a mão, a arma cai na sua cabeça. O único problema é alguém do casal aí resolver tirar isso no meio de uma briga, né? É, esse aqui é o problema. O maior problema não são as armas, são as pessoas, né? Então, é o que está se discutindo muito nesse atentado, ou seja, é uma questão de todo mundo ter acesso à arma, é uma questão de armas não matam, pessoas matam, né? Então, é uma tradição americana, tem que respeitar. Os Estados Unidos é um país que tem isso na Constituição, então é algo muito difícil de mudar na cabeça, mas cá entre nós é cada produto que se faz que realmente é tragicômico, né? Principalmente depois de um atentado como esse. Bom, você está falando cada produto aí, tem também a Gun Shelf, que é a prateleira que funciona também, da mesma forma que a cama é vendida por essa mesma empresa, que o link está aqui junto ao vídeo. Bom, como você mesmo disse, é um tema polêmico, né? Então, dê sua opinião, o que você acha? Você acha certo que as pessoas tenham acesso a armas de fogo, seja lá nos Estados Unidos, seja aqui no Brasil? Conta para a gente aí nos comentários. Por hoje ficamos por aqui. É, Reinaldo, obrigado mais uma vez pela conversa. Obrigado, até mais. Até a próxima.